Olá. Oi. Ah, cadê o Sheldon? Está em casa tentando usar a ciência pra determinar a base do humor. Interessante. É exaustivo. Vocês têm ideia do quanto é difícil rir da brincadeira do Tok Tok quando ela começa com Tok Tok M, Tok Tok M, Tok Tok M? Se quiser que ele pare, acho mais fácil você fingir uma risada. Fingir uma risada? Já fez isso comigo? Não, claro que não. É, eu também ia notar mesmo, né? Não, eu acho que não. Peraí, eu já fiz várias garotas rirem. E só de chamá-las pra sair. Ai, meu Deus. Ai, muito bom. E eu finjo os meus orgasmos.